Falando do teorema de Kronecker, eu disse que eu ia começar hoje discutindo sobre que condições o conjunto, você tem um alfa, alfa 1, alfa 2, alfa K, não? Em princípio, um vetor em RK, uma lista de K números reais, e a gente vai associar um vetor desses a um conjunto X, ou X alfa, se vocês quiserem. Na verdade, a gente pode associar dois conjuntos, talvez X alfa e Y alfa. Bom, X alfa é o conjunto dos múltiplos inteiros de alfa, K alfa mais P1, P2, já a gente usa Q, que é alfa mais P1, P2, PK, com P1, P2, PK e Q, todos inteiros. O Y alfa, a gente pode definir como um subconjunto do X alfa, em que a gente exige que o Q seja natural. Digamos que a gente pede que o Q seja positivo. Então, certamente, o Y alfa está contido em X alfa. Então, a gente tem o teorema do Krone, que diz que... Bom, que X alfa é denso em RK... Se somente se 1, alfa 1, alfa 2, alfa K, são linearmente independentes sobre Q. O que quer dizer isso? A gente pode escrever isso como uma condição envolvendo inteiros. Então, se somente se quando você tem uma combinação linear do tipo M0 mais M1, alfa 1, mais M2, alfa 2, mais MK, alfa K igual a zero, com os MJ inteiros para todo J, menor ou igual a K, implicar que todos os MJ têm que ser zero. Nesse caso, o Y alfa também é denso em R, né? Em RK, perdão. Vamos provar esse negócio. Primeiro, a gente vai ver que tem uma obstrução para a densidade do X alfa, né? Se esses caras... Eles serem linearmente independentes sobre Q, em geral, a condição, se tem uma combinação linear. Quer dizer, eles não são linearmente independentes sobre Q. Se tem uma combinação linear igual a zero com os coeficientes não todos nulos, racionais. Mas se tem uma combinação não trivial igual a zero com coeficientes racionais, você pode multiplicar tudo pelo MDC, né? Você vai ter uma combinação linear não trivial igual a zero com coeficientes inteiros. Então, não tem nenhuma perda de generalidade em supor coeficientes inteiros. Se você tiver uma combinação linear dessas com coeficientes inteiros, você pode considerar se existem inteiros, não todos nulos. M0, M1, M1, Mk com M0 mais M1, 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 M1 vai ser zero também. Então, M0, M1, Mk seriam todos nulos. Contradição. E, portanto, isso daqui, f de x1, xk, igual a M1, x1, mais M2, x2, mais Mk, xk, é um funcional linear não nulo. É um funcional linear de Rk em R. A gente tem, se Ej é o vetor 0, 0, 1 na posição J, 0, 0, o cara que tem 1 na JS na posição e 0 nas outras, a gente tem f de Ej, e Mj, que é inteiro, não é para todo J entre 1 e K, e quem que é f de alfa? f de alfa, M1, alfa, 1, mais etc, mais Mk, alfa, K, isso dá menos M0, que também é inteiro. Então, esse funcional linear, ele é inteiro no alfa em todos os vetores da base canônica, é 1, é 2, é K, na base canônica do Rk. como o X, como o X alfa, se você olha para a cara dele, ele é o conjunto dos vetores da forma que é alfa mais P1 é 1, mais P2 é 2, mais Pk é K, com todo mundo inteiro, e o F é inteiro no alfa, não é 1, não é 2, não é K, temos F de V inteiro para qualquer V em X alfa. que é F de um cara aqui, vai ser Q, F de alfa, mais P1, F de A1, mais P2, F de A2, etc, mais Pk, F de A2, como F de alfa, F de A1, F de A2, F de A2 são todos inteiros, o Q, P1, P2, Pk são todos inteiros, vai dar tudo inteiro. Portanto, o X alfa está contido em F menos 1 de Z, e portanto o feixo de X alfa também está contido em F menos 1 de Z, é um funcional linear, é uma função contínua em particular. logo X alfa não é denso. Os inteiros são fechados. F menos 1 de Z é uma união de planos, do mesmo jeito que eu dei aquele exemplo com raiz de 2, você tinha uma união de retas paralelas, você tem um funcional linear de RK em R, a pré-imagem dos inteiros é uma união de planos paralelos, assim, mais longe uns dos outros, que é um fechado em RK. O feixo do X alfa está contido nisso, o feixo dele também está contido nisso, ele não é um... O X alfa não é denso em RK. Certamente é uma condição necessária para o X alfa ser denso em RK, para que 1, X, 2, X, 3, X alfa sejam linearmente independentes. Sobre quê? Bom, agora a gente vai ver a volta, a gente vai ver que se 1, X, 2... nasce 1, 1, 1, alfa, 2, alfa, K são linearmente independentes sobre quê? Então, de fato, não só o X alfa é denso, mas o Y alfa também é denso. É... Volta com uma observação, mas bom, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz aqui para provar a volta? Isso aqui é a ida. Volta. Então, a ideia... Vamos tentar fazer meio por absurdo. A gente vai considerar o maior substância. A gente quer provar que o fecho de xα é tudo, para começar. Primeiro, vamos provar que xα é denso, depois a gente vai usar isso para concluir que o yα também é denso. Não vai ser muito difícil. Então, o que a gente quer provar aqui... que o fecho do xα é o rk. Não precisa ser princípio, mas o fecho do xα, ele sempre pode considerar um subespaço maximal de rk contido no fecho do xα. Ou seja, v subespaço de rk maximal contido no fecho do xα. Naturalmente, a gente quer provar que v é todo o rk. Mas se o v não for todo o rk, ele tem um complemento ortogonal. Suponha, por absurdo... que v não é todo o rk. Então, você pode decompor o rk como uma soma direta do v com o seu complemento ortogonal. é v, soma direta com v perp. Os vetores são ortogonais a todos os elementos de v. E a gente tem uma projeção ortogonal. de rk em v perp, no complemento ortogonal do v. Para todo x em rk, dado um vetor qualquer x em rk, o x você escreve como x menos π de x mais π de x. O π de x está em v perp. Mas o x menos π de x está no complemento ortogonal do v perp, que é o v. que, como a gente sabe, está contido no fecho do x alfa. Uma observação importante é que o x alfa é fechado por somas. Se u e o til x alfa é fechado por somas, u e o til em x alfa implica aqui u mais o til e u menos o til. Se vocês quiserem, então, em x alfa. x alfa é um grupo aditivo. Então, se você tiver dois vetores no fecho do x alfa, essa propriedade continua sendo verdade. u vai ser um limite de caras do x alfa, o til vai ser um limite de caras do x alfa. Se eu botar w e w til, então, w mais w til e w menos w til vão estar no fecho do x alfa. Porque o w é limite de uma certa sequência, o n, todos eles em x alfa. o w til ele emite de o n til. O n mais o n til sempre está em x alfa e tende para w mais w til, então, w mais w til está no fecho do x alfa. O n menos o n til também sempre está no x alfa e tende para w menos w til. Então, w menos w til está no fecho do x alfa. Então, o fecho do x alfa é um grupo aditivo, quer dizer, fechado por adição e subtração. Isso é uma observação importante. Bom, vamos lá. Então, você tem essa projeção ortogonal, quer dizer, cada elemento de rk se escreve de maneira única como uma soma de um cara de v com um cara do complemento ortogonal de v, senão essa projeção no complemento ortogonal de v. Pode até fazer um desenho, digamos que o desenho funciona bem no caso de r2, mas vamos lá. Então, aqui a gente tem o v e o vperp. Tá bom. E a gente tem os vetores aí da base canônica, o e1, que estão no x, e2, temos aqui o alfa, e todos eles têm as suas respectivas projeções no vperp. A afirmação é que o p do e1, o p do e2, etc. O p do e k e o p do e alfa pertencem ao fecho do x alfa. Vamos ver por quê. Por causa da nossa propriedade. Porque, em geral, mais geralmente, se w está no fecho do x alfa, o p de w, que o e1, e2, e k e o alfa, todos pertencem ao x alfa. Portanto, pertencem ao fecho do x alfa. A gente vai mostrar que para qualquer w no fecho do x alfa, o p de w pertence ao fecho do x alfa. Quer dizer, a projeção p, ela leva a caras do fecho do x alfa em caras do fecho do x alfa. Interseção vperp. Muito bem. E o fecho do x alfa é um fechado. Quando você projeta um fechado num espaço vetorial, você vai ter um fechado lá naquele espaço vetorial. E a projeção vai estar contida no x alfa, que é fechado. Então, o fecho da projeção vai estar contida no x alfa, porque o x alfa vai estar contida no fecho do x alfa, perdão, porque o fecho do x alfa é fechado. A gente vai chegar numa contradição. Deixa eu contar, resumir a prova. A contradição vai ser o seguinte, essa projeção do fecho do x alfa, ela vai conter um grupo aditivo no vperp, que vai conter em particular uma base do vperp e vai conter um vetor irracional no vperp. Isso vai garantir que ela vai acabar contendo algum conjunto denso no fecho vai acabar contendo toda uma reta no vperp, quer dizer, vai conter um espaço vetorial não trivial no vperp, mas como é tudo invariante por adição, quando você soma com o v, você vai ter um espaço vetorial maior contido no fecho do x alfa, que leva a uma contradição. Quer dizer, a ideia é que, como essa projeção no vperp vai estar toda contida no fecho do x alfa, a ideia é provar que essa projeção é grande. Ela acaba tendo que conter toda uma, a projeção do fecho, ou o fecho da projeção do fecho, que está contido no fecho, vai acabar contendo toda uma reta no vperp, isso vai levar a uma contradição pela maximalidade do v, o v é o maior espaço vetorial contido no fecho do x alfa. Bom, é um espaço vetorial maximal contido no fecho do x alfa. Consegui um espaço vetorial estritamente maior que o v contido no fecho do x alfa, eu tenho contradição. Então, vamos lá. Por que que é isso? Por que que se você tem um cara no fecho do x alfa, o π de w pertence ao fecho do x alfa? por causa dessa igualdade, né? O w é π de w mais w menos π de w e w menos π de w pertence a v que está contido no fecho do x alfa. Então, esse cara está no fecho do x alfa e esse cara está no fecho do x alfa. Logo, o π de w que é w menos esse cara ele é a diferença de dois caras que estão no fecho do x alfa. Diferença de dois caras que estão no fecho do x alfa está no fecho do x alfa. Porque o w por hipótese está no fecho do x alfa e w menos π de w sempre está no fecho do x alfa. É a diferença de dois caras que estão no fecho do x alfa sempre está no fecho do x alfa. Tá? Portanto, a projeção no Vperp do feixe do x-alpha está contida no feixe do x-alpha. Muito bem. Bom, naturalmente, como E1, E2, EK geram RK, PGE é 1, PGE é 2, PGE é K, geram PGE é RK, que é Vperp. Seja, vão dar um nome para a dimensão do Vperp, seja R a dimensão do Vperp, que eu estou supondo maior que Z, por contradição. Sempre que você tem um conjunto de geradores, você pode escolher uma base dentro desse conjunto de geradores. Você pode escolher I1, I2, I3, etc. e R, tais que PGEI1, PGEI2, PGEIR, é uma base de Vperp. Muito bem. A gente pode, pelo menos provisoriamente, chamar o alfa de E0, só para ter uma notação mais uniforme. Porque o negócio é que os outros vetores, para os EJ que não estão nessa lista, o PI de EJ, eu vou querer escrever nessa base, vou querer escrever o PI de alfa nessa base também, e o PI de EJ e o PI de alfa vão ter mais ou menos o mesmo papel. Então, eu vou definir E0 igual a alfa, só para tratar todo mundo mais ou menos do mesmo jeito. Escrevemos. E os próprios PI de E e T, quando eu escrever nessa base, vou escrever no direito trivial. O PI de EI1 é 1 vezes PI de EI1, mais 0 vezes o resto, tudo bem. Mas escrevemos então para 0 menor ou igual a J menor ou igual a K, cada PI de EJ, como soma de, sei lá, agora, talvez de S igual a 1 até R, de C, J, S, PI de EI e S. Os EI e S, EI1, EI2, EI e R, são a base que eu fixei para o Vper. Então, você escreve cada um desses caras, o PI de E1, PI de E2, PI de EK, e o PI de alfa, que é o PI de E0 agora, para 0 menor ou igual a J menor ou igual a K, escrevo nessa base aí. Que propriedade que o alfa tinha? O alfa era um vetor, bom, o alfa 1, alfa 2, alfa K e o 1 eram linearmente independentes sobre Q. Em particular, o alfa era um vetor irracional, mas o fato é que o que dá para concluir aqui, e o que eu vou concluir de fato, é que algum desses vetores, algum desses... Então, nessa base, cada PI de EJ corresponde mais ou menos a um vetor. A que vetor? O vetor C, J1, C, J2, C, J, R, nessa base. O que eu estou dizendo é que algum desses vetores, alguma dessas coordenadas, tem que ser irracional. Na verdade, se eu olhar só para a coordenada do PI de EI1, quer dizer, para o C, J1, então, a afirmação, existe J, como é que vamos dizer? Menor ou igual a J, menor ou igual a K, tal que C, J1, é irracional. Porque a função que associa cada vetor do Rn ao C, J1, se você tem um X qualquer, no Rn, você pode considerar o seguinte, dado de fato, dado X em RK, perdão, PI de X se escreve de maneira única como PI de X é soma de S igual a 1 até R de CS de X, você pode escrever assim, PI de EI S. esses PI de EI1, PI de EI2, PI de EI R são uma base fixa do Vperp. E para qualquer vetor do Rk, você aplica o PI, você vai ter um vetor lá de Vperp, se escreve de maneira única nessa base. Esses coeficientes, se você olha para o C1 de X, por exemplo, C1 vai ser uma função de Rk em E é um funcional linear. É um negócio que dá a coordenada de X nessa base. Quer dizer, se você olha para a função que para cada vetor de Vperp dá a primeira coordenada dele nessa base, isso é claramente um funcional linear, um funcional linear dual associado, porque se você tem uma base, você tem uma base dual. O primeiro elemento da base dual associado a esse vetor P de EI1 é esse funcional linear que dá para cada X, para cada vetor do Vperp o C1 dele. O que a gente está fazendo é compor esse funcional linear que leva Vperp em R com a projeção que é uma transformação linear do Rk no Vperp. Você compõe um funcional linear com uma transformação linear dá um funcional linear agora de Rk em R, mas é claramente um funcional linear. E o que acontece é que para 1 menor ou igual a J menor ou igual a J menor ou igual a K, o Cj1 é simplesmente o C1 de Ej. E o C01, nessa anotação, o C01 ele é simplesmente o C1 do alfa. E você não pode ter isso tudo... bom, e claramente o C1 é um funcional linear não nulo. O C1 do próprio E1 é igual a 1. C1 do E1 é um. Você escreve o próprio E1 nessa base. Você... O P de E1 é um vezes P de E1 e zero no resto. Bom, então, você tem um funcional linear não nulo, a ideia é que um funcional linear não nulo não pode valer racional em todos os vetores da base canônica e no alfa, porque o que que... Como é que se escreve um funcional linear C1 de X1, X2, XK ele se escreve sempre de algum jeito com B1, X1 mais B2, X2 mais BK, XK e o BJ é justamente C1 de EJ que no nosso caso é o CJ1 que é racional por hipótese se fosse racional e o e o C1 de alfa que é racional que seria o C01 se C01 que é C1 de alfa for racional você ia ter a seguinte situação você ia ter CJ1 C1 alfa 1 mais C21 alfa 2 mais etc mais CK1 alfa K igual a C01 racional e logo 1 alfa 1 alfa K são linearmente dependentes sobre que é absurdo nessa condição de dizer que 1 alfa 1 alfa 2 alfa K são linearmente independentes sobre que quer dizer que não existe nenhum funcional linear tal que a imagem de todos os vetores da base canônica e do alfa sejam racionais não pode ter isso e esse cara que dá a primeira coordenada nessa base o CJ1 ele é um funcional linear definido em RK que estaria dando racional em todos os vetores da base canônica no alfa isso é absurdo muito bem então o que a gente mostrou a gente mostrou que é que algum desses vetores quer dizer a gente tem se a gente olha para a imagem da base canônica e do alfa a gente tem uma base que você pode pensar que faz o papel da base canônica do Vperp que é o PGI1 PGI2 quando você olha para a imagem dos outros vetores da base canônica do RK e do alfa algum desses vetores vai ser irracional vai ter já a primeira coordenada irracional quando você escreve nessa base e aí a gente pode usar o teorema de Dirichlet que a gente provou na aula passada o que diz o teorema de Dirichlet quando você tem um vetor irracional você tem você pode aproximar muito bem esse vetor por 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 vetores racionais como é que é o negócio se você tem se você tem então é como se você tivesse em RR você tem um espaço de dimensão R Vperp é espaço vetorial de dimensão R isomorfo ARR com base PDI1 PDIR E existe J em 0 1K tal que PDI EJ lembrando que o E0 é alfa por convenção não é que se escreve como soma de CJS PDIR S de S igual a 1 até R nessa base quer dizer C J1 C J2 C JS é irracional com C J1 irracional quer dizer você tem um vetor digamos irracional o que é que o teorema de teorema de cronecker diz que teorema de Dirichlet diz que existem infinitos P1 PR Q inteiros com Q positivo tais que CJ1 menos P1 sobre Q menor que 1 sobre Q é 1 mais 1 sobre R em geral CJS menos PS sobre Q menor que isso para 1 menor ou igual a S menor ou igual a R tem todas essas desigualdades se você multiplicar tudo por tudo por Q que é o que interessa para a gente para ter vetores inteiros você vai ter que QCJS menos PS é menor que 1 sobre Q é 1 sobre R que está muito perto do zero para 1 menor ou igual a S menor ou igual a R quer dizer você vai ter QPJJ menos soma de PS P de E e S de S igual a 1 até R isso daqui vai ser muito pequeno o módulo disso vai ser menor na norma do máximo se você quiser qualquer norma vai ser menor do que se você quiser se você tem R coordenadas vai ser no máximo R sobre Q é 1 sobre R como o Q é muito grande isso aqui tem já zero quando o Q tem já infinito você tem infinitas aproximações conclusão bom esse escrevendo de outro jeito não se você botar lá para dentro você vai ter caras não nulo então você vai ter P de de novo o P de EJ tem coordenadas irracionais quer dizer o QEJ não é não tem coordenadas inteiras nessa base quer dizer o QP de EJ o Q é um inteiro não nulo não inteiro positivo se QP de EJ não pode quer dizer você vai ter zero menor que módulo de P de EJ menos soma de S igual a 1 até R de PS E e S menor que E sobre Q é 1 sobre E né você tem uma desigualdade dessa isso aqui tende a zero quando o Q vai para infinito conclusão você tem caras não nulos em VPERP que estão tendendo a zero então a sequência de vetores não nulos então existe uma sequência existe uma sequência WN com WN em VPERP para chamar isso aqui WQ não sei lá em VPERP menos zero né com limite de WN igual a zero eu só vou precisar disso sabe que é que todos esses caras são muito pequenininhos e esses caras são obviamente elementos de VPERP são combinações lineares com coeficientes inteiros de vetores de VPERP e VPERP é um espaço vetorial e são caras muito perto de zero né são caras muito perto de zero mas não nulos esse não VPERP só não esses caras não estão só em VPERP esses caras estão em perdão eles estão em em eles estão em VPERP mas eles também estão em x alfa barra então deixa eu escrever assim x alfa barra interseção VPERP menos o zero né porque eles são porque eles são combinações lineares com coeficientes inteiros de caras que estão em x alfa barra que são projeções de caras em x alfa barra p de a1 p de a2 p de a2 p de a2 são todos em x alfa barra eles estão em VPERP mas também estão em x alfa barra tem caras não nulos pequenininhos em x alfa barra interseção VPERP o que que a gente faz agora? a gente está perto de concluir pelo seguinte se você tem vetores não nulos pequenininhos a gente pode olhar para a direção deles a gente pode dividir é né considere né como é conjunto dos dos vetores U em VPERP tal que módulo de U igual a 1 é compacto podemos supor passando a uma subsequência se necessário o que que quer dizer isso? que se eu olho oi peraí que existe esse limite aqui de WN dividido pelo módulo de WN para cada WN é um vetor pequenininho não nulo mas se eu dividir pelo módulo ele vai ser um vetor de módulo 1 um dos vetores de módulo 1 sei lá em RK se quiserem é um compacto quer dizer isso é a esfera unitária né qualquer sequência na esfera unitária você sempre pode ela sempre tem uma subsequência convergente quer dizer você pode ela pode estar passeando muito mas você pode trocá-la para uma subsequência que está tendendo para algum vetor fixo não é muito difícil provar isso pela esfera é um negócio limitado você pode por exemplo pegar a esfera e dividir num um monte de pedaços por exemplo se você está em em R3 para simplificar você pode pegar a esfera e dividir em vários pedacinhos digamos como se fosse num é digamos em 12 gomos como se fosse um dodecaído você divide em 12 pedacinhos menores assim aí cada gomo então você vai ter infinitos pontos da sequência num dos gomos você pega toda a subsequência dos pontos que estão num desses gomos aí esse gomo você divide sei lá em 5 pedacinhos menores assim de diâmetro menor a partir de você vai ter infinitos pontos num desses gomos então você pega um primeiro termo da sequência nesse nesse pentágono grande mas a partir do segundo termo todos vão estar num pedacinho menor onde você sabe que tem infinitos termos da sequência aí você pega esse pedacinho menor divide em 5 pedacinhos menores ainda assim por diante você vai fechando você vai acabar tendo um ponto só na esfera perto do qual em qualquer vizinhança do qual você garante que tem infinitos pontos da sequência e você consegue uma subsequência da sequência toda tendendo para aquele ponto de qualquer jeito é um fato bem conhecido de análise que a esfera unitária é compacta e que dado qualquer sequência na esfera unitária você tem uma subsequência convergindo para ela se WN sobre módulo de WN converge dá para mostrar que qualquer múltiplo real de Wtl vai estar no no fecho de x alfa vamos ver bom Wtl naturalmente pertence ao fecho ao Vperp porque todos esses WN sobre módulo de WN estão no fecho de Vperp módulo de Wtl é 1 módulo de WN sobre módulo de WN é sempre 1 e para qualquer T real T Wtl é o limite quando N vai para infinito de é então é tipo é é é é parecido com T WN sobre módulo de WN T sobre módulo de WN não precisa ser inteiro só que módulo de WN é muito pequenininho se o T não é zero T sobre módulo de WN fica muito grande se eu trocar T sobre módulo de WN pela parte inteira dele o erro que eu cometo não é muito grande é no máximo 1 se eu multiplico isso por WN que tende a zero uma coisa um erro no máximo 1 vezes uma coisa que tende a zero é um erro que tende a zero se não tiver erro T sobre módulo de WN vezes WN tende a T vezes W WN sobre módulo de WN tende a Wtl desculpe então isso aqui por outro lado isso aqui é um inteiro um inteiro vezes WN como WN está no fecho de X alfa qualquer inteiro vezes WN está no fecho de X alfa então isso é um limite de caras no fecho de X alfa portanto está no fecho de X alfa WN está no fecho de X alfa isso é um inteiro um inteiro vezes WN está no fecho de X alfa o fecho de X alfa é fechado o limite de uma sequência que está no fecho de X alfa por definição de fecho está no fecho de X alfa então esse cara está no fecho de X alfa de fato como o limite de WN é zero, tanto faz botar a parte inteira ou não. Limite de T sobre WN. WN é a mesma coisa que o limite sem a parte inteira. Isso claramente é T vezes limite de WN sobre WN, que é T WT. E aí acabou. Por que acabou? Porque esse vetor WT que está aqui de módulo 1, toda a reta passando por esse vetor, vai estar contida no fecho de Xα. Como o V está contido no fecho de Xα, o V, assim, o espaço vetorial gerado pelo WT está contido no fecho de Xα. E como o V já estava contido no fecho de Xα, bom, esse espaço vetorial, por exemplo, está contido no VPERP. Ele não tem nada a ver com V, ele intersecta o V só no zero. Ele é ortogonal ao V. Se você somar essa reta com o V, vai dar um espaço vetorial estritamente maior, com a dimensão 1 a mais. Então, o V mais, soma direta, com o espaço gerado pelo WT vai estar contido no fecho de Xα, contradizendo a maximalidade. Então, isso termina a prova de que Xα é densa. Xα é densa em RK. Porque você sempre consegue, pode transformar em uma prova positiva, digamos. Você consegue, para começar com esse argumento, uma reta que está contida no fecho de Xα, você consegue vetores muito pequenininhos, aí você olha para os vetores divididos pelo módulo, você tem que ter uma subsequência convergente, aí você consegue uma reta contida no fecho. Olha, para o complemento ortogonal, projeta as coisas, aí você consegue uma reta contida no complemento ortogonal, soma com essa, agora você tem um plano contido no fecho, e assim por diante. Vai aumentando, conseguindo subespaços cada vez maiores, contido no fecho, até dar o RK todo. Aqui a gente transformou isso em uma prova por contradição, considerando um espaço maximal contido no fecho do Xα. Muito bem. Mas eu prometi provar a densidade de um conjunto um pouco menor, em que você supõe que o coeficiente do α é positivo. Mas aí faz muito pouca diferença, vamos ver. Por que você tem esses vetores muito pequenininhos? Você tem esses vetores com o Q grande, que são muito pequenos. Dado, então, para provar a densidade de Yα, seja pego um X em RK qualquer, seja um X e Y maior que zero. Então, existem P1, P2, PK, deixa eu chamar de Qtio por enquanto, inteiros, tais que Qtioα mais P1, PK menos X, é menor que F sobre 2. Consegue aproximar bem o X. Por outro lado, como a gente viu pelo teorema de Dirichlet, você tem infinitas aproximações muito boas do α, certamente se 1, α1, α2, αK são linearmente independentes sobre Q, porque o α1, α2, αK é um vetor irracional para começar. Todos os αIs têm que ser irracionais. Então, Dirichlet implica que o α1, α2, αK é muito bem aproximado, então implica que existe um Q maior que o módulo de Qtio, tal que, deixa eu fazer direto, talvez, não é que, mas, não, está bom. Bom, agora eu vou ter que mudar, porque é 1 chapéu, P2 chapéu, PK chapéu, inteiros, tais que, αJ menos PK chapéu sobre Q, é, menor que, eu vou precisar também, que Q é, Q é 1 sobre K, Q é 1 sobre K, vamos lá, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar que Q é 1 sobre K seja maior que 2 sobre Y, 2 sobre Y a K. Pronto. Você vai ter um Q grande, não, pastor, eu vou expor que o Q é tão grande quanto eu quiser, porque eu tenho infinitas aproximações, afinal, tal que o αJ menos PJ sobre Q seja menor que 1 sobre Q a 1 mais 1 sobre K. Aí, se eu multiplico por Q, Q é αJ menos PJ chapéu, vai ser menor que 1 sobre Q a 1 sobre K. Tchan, tchan, agora como Q é maior que 2 sobre Y a K, 1 sobre Q é menor que Y sobre 2 a K. E 1 sobre Q a 1 sobre K é menor que Y sobre 2. Eu fiz só para ver aí. Por outro lado, o Q é maior que módulo de Qtio. Então, eu vou ter, Q mais Qtio. Então, eu somando... Eu vou somar Qα agora, eu vou ter Q mais Qtio. Então, eu vou ter... Q mais Qtio. é maior ou igual a Q menos módulo de Qtio. Só que o Q é maior que o módulo de Qtio. Então, isso aqui é positivo. Eu prometi que o Q fosse positivo. E agora basta ver, então, que esse negócio está a uma distância menor que Y do X, que é o ganho. E isso daqui... Aí a gente pode fazer a desigualdade triangular, é menor ou igual que... que o que é maior que a gente tem. Então, eu vou ter a desigualdade. Então, eu vou ter a desigualdade de Qtio. Então, eu vou ter a desigualdade. menor ou igual que... O que é o Qtio alfa mais... P1Pk menos X, que é o que a gente tinha antes, mais... Deixa eu botar... E eu tinha que ter botado um K aqui. Coisa chata. Deixa eu botar um K aqui embaixo. Para isso, eu preciso botar um K aqui em cima. Perdão. 2K sobre Y. Não tem problema. Vou ele botar. Tá bom. Aí 1 sobre Q é menor que... Y sobre 2K elevado a K. E 1 sobre Q é menor que Y sobre 2K. É que tem K termos agora. Eu vou ter módulo de... Qtio alfa menos... Bom, quem é alfa? Alfa 1, alfa K menos... P1 chapéu. Pk chapéu. E aí, eu... Bom, porque... Qualquer norma razoável que eu estiver usando, eu pensei que é menor ou igual a soma das diferenças. Coordenada a coordenada. Se eu estiver usando norma do máximo, eu não preciso disso. Mas se eu estiver usando norma euclidiana, para não ficar ruim. O pior de todas é a norma da soma que é I. Então, isso aqui é menor que... Y sobre 2 mais soma de J igual a 1 até K de Qtio alfa J menos PJ chapéu. E de Qtio... De Q alfa J... Perdão. Aqui não é Q. Não tem Qtio. É Q mesmo, né? Q alfa J menos PJ chapéu. Q alfa J menos PJ chapéu. É menor que F1 sobre 2K. Isso aqui é menor que F1 sobre 2 mais F1 sobre 2. Que é F1, acabou. Tá bom. Deu tudo certo. Muito bem. Então é só somar um cara perto de zero com o Q bem grande. Fica um coeficiente positivo. Muito bem. Fizemos o Kronecker. Vamos começar a falar... Acho que eu vou começar a falar do teorema de Quintini. Então vamos lá. Vamos lá um pouquinho sobre teoria métrica. O que vale para a qualidade das aproximações da maioria dos números reais, ou da maioria dos pontos de RK, né? O... Então... Eu não sou... Vamos lá. A gente falou bastante de frações contínuas. A gente viu que para todo alfa irracional, existem infinitos... tais que o erro da aproximação de alfa por P sobre Q é menor que 1 sobre raiz de 5, que é o quadrado. E que esse era o melhor resultado que valia para todos os irracionais. Por exemplo, para a razão áurea não dá para melhorar esse negócio. O teorema de Roovitz, Markov dizia que... Por exemplo, se você coloca alfa igual a razão áurea... Para qualquer Y positivo, essa desigualdade... Só tem um número finito de... De soluções... Como assim, né? Mas, como eu falei algumas vezes, para... Para muitos irracionais, no certo sentido, para a maioria dos irracionais, dá para melhorar bastante esse resultado. Bastante, mas não demais. Então, a pergunta é... O que é verdade para a maioria dos números reais? E é claro que a primeira pergunta é o que quer dizer a maioria dos números reais. Então, a gente vai tentar descrever propriedades que valem... Propriedades sobre as melhores aproximações irracionais, né? De um dado número real, que valem para quase todo o número real. Então, uma propriedade vale para quase todo o número real... Se o conjunto dos números reais, que não satisfaz a propriedade... Foram muito pequeno. Se ele tiver medida nula... O que quer dizer que um conjunto tem medida nula? Conjunto tem medida nula? Você pode cobrir ele para um monte de intervalinhos com soma dos tamanhos, com soma das medidas muito pequenas. Quer dizer, se para qualquer épsilon positivo existem intervalos... A n, bn reais com a n menor que bn. Parece que x está contido na união de n igual a 0 até infinito... Ou n natural de a n, bn. E a série de bn menos a n não só converge, mas fica menor que epsilon. Quer dizer, se o conjunto tem medida nula, você consegue colocar ali dentro de uma união de intervalos... Com a soma das medidas, mas, em geral, com a série das medidas muito pequenininha. Os racionais, por exemplo, tem medida nula, mas, em geral, qualquer conjunto enumerável tem medida nula. De fato... De fato é fácil ver que um ponto tem medida nula. Um ponto sempre tem medida nula. Uma união inumerável de conjunto de medida nula tem medida nula. Se xn tem medida nula... Para todo n maior ou igual a 1, então, união de xn tem medida nula. Não é porque se o xn está contido na união de, digamos, ank, bnk... Bom, dado qualquer y, eu consigo colocar o xn aqui dentro, com a soma das medidas muito pequenininha. Muito pequenininha aqui, eu vou fazer menor do que y sobre 2 a n. Eu fixei o n, né? O n é um cara maior ou igual a 1 qualquer. Portanto, a união dos xn vai estar contida na união... Para todo n, na união para todo k, dos ank, bnk. Mas a série das medidas... Uma união é numerável de uniões é numeráveis, ainda é uma união é numerável. E a série das medidas de todos esses intervalos ainda é muito pequenininha, né? A série de n igual a 1 até infinito de série. Essa série fica menor que y. Portanto, qualquer conjunto é numerável ou tem medida nula. Porque todo ponto tem medida nula, toda união é numerável de conjuntos que tem medida nula, tem medida nula. Mas tem conjunto não é numerável e tem medida nula. Por exemplo, o conjunto de Cantor tem medida nula, né? Esse é o chamado conjunto de Cantor usual, são os números que só tem 0 e 2 na base 3. Ele também tem medida nula. K pode ser coberto por 2 a n intervalos fechados de tamanho 1 sobre 3 a n para todo n. Maior ou igual a zeta. Você começa com o intervalo 0,1, um jeito de construir o K. Dá o mesmo conjunto. Você joga fora o intervalo 1 terço, 2 terços. Sobram 2 intervalos. 0,1 terço e 2 terços, 1. Aí você divide cada um deles em 3. Joga fora o terço central. Sobram 4 intervalos. Aí você divide cada um deles em 3. Em primeira etapa, sobram 2 intervalos de tamanho 1 terço. Na segunda, sobram 4 intervalos de tamanho 1 nono. Depois sobram 8 intervalos de tamanho 1 sobre 27, assim por diante. E, obviamente, 2 a n sobre 3 a n tende a 0. Se quiser, você pode aumentar um pouquinho esses intervalos para eles ficarem abertos. Eu escrevi aberto aqui na definição. Mas nem que o tamanho, no máximo, dobre. Continua indo para 0, o tamanho. Bom, mas sei lá. Então, tem essa noção de conjunto de medida nula. Uma propriedade vale quase sempre se o conjunto dos números para os quais ela não vale tiver medida nula. O resultado, se uma propriedade só valer num conjunto de medida nula, ela não vale quase nunca. O K não é numerável. O K tem a mesma cardinalidade de R. Bom. Então, deixa eu... O K não é número 6, o K não é número 6, o K não é número 6. Tá bom, deixei o... Em geral, né? Isso faz sentido em RK também, né? Mas deixa eu enunciar na reta, para não... Então, pegou uma função dos inteiros positivos em zero infinito, tal que, de fato, basta que... A primeira prova que tem no livro, a gente supõe que é o quadrado F de Q seja decrescente. Mas, na verdade, na segunda prova, a gente mostra que basta que... QF de Q seja decrescente. Na verdade, basta que QF de Q seja decrescente. Mas... Mas vamos lá. A ideia é olhar para a seguinte pergunta um pouco mais geral. A gente considera a seguinte desigualdade. Alfa menos P sobre Q menor que F de Q. Deixa eu manter um enunciado parecido com o livro. Deixa eu botar QF de Q aqui. Só F de Q aqui. Deixa eu escrever F de Q sobre Q. Botar a desigualdade assim. Alfa menos P sobre Q menor que F de Q sobre Q. O F de Q, no nosso caso, é 1 sobre Q raiz de 5, nesse caso. No caso do Teorema de Richelieu, simplesmente 1 sobre Q. Muito bem. Então, a gente quer saber se essa desigualdade tem infinitas soluções racionais P sobre Q com P e Q inteiros, né? E Q positivo. Então, vamos lá. A gente tem dois casos. Se série de F de Q converge, então, essa desigualdade tem apenas um número finito de soluções racionais P sobre Q. Não é como... Não é como P e Q inteiros que é positivo. Para quase todo o alfa real. Por outro lado, se a série diverge Então, essa desigualdade tem infinitas soluções. Racionais P sobre Q Racionais P sobre Q De novo, naturalmente, com P e Q inteiros que é positivo. não sempre, mas para quase todo o alfa. Vamos olhar algumas consequências desse teorema. Depois a gente vai ver uma versão multidimensional disso. Eu acho que por questões de de tempo, eu vou até provar diretamente a versão multidimensional. Mas hoje a gente tem pouco tempo. Hoje eu vou provar o item 1 no caso real. Amanhã a gente faz o caso multidimensional. Logo, eu não sei, prova o caso multidimensional. Mas vamos ver consequências desse teorema, né? O que isso está dizendo? A gente Vamos considerar alguns casos mais ou menos limite. Por exemplo, no caso 1. O caso 1 implica que, por exemplo, se F de Q é 1 sobre Q ao quadrado log ao quadrado de Q Mas isso não faz sentido para Q igual a 1. Deixa eu botar Q mais 1, se vocês quiserem. Uma bobagem, né? Só para fazer sentido para Q igual a 1. Logo de 1 é zero. Vamos lá. Então, série de... Desculpa. 1 sobre Q log ao quadrado de Q, né? Quando você divide por Q que fica 1 sobre Q ao quadrado. Né? Série de F de Q converge. Série de 1 sobre Q log ao quadrado de Q converge. Logo essa desigualdade aqui alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q ao quadrado essencialmente log ao quadrado de Q log ao quadrado de Q mais 1, né? Tem apenas um número finito de soluções para quase todo o alfa. Uma função que vai para zero mais rápido que isso para todo o épsilon positivo se você fizer alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q é 2 mais épsilon qualquer expoente maior que 2 tem apenas um número finito de soluções racionais P sobre Q para quase todo o alfa real. Por outro lado o item 2 está dizendo coisas como que é olha se F de Q for 1 sobre Q log Q ou log Q mais 1 sério de F de Q diverge logo alfa menos P sobre Q menor que 1 sobre Q log Q mais 1 tem infinitas soluções Racionais Racionais P sobre Q para quase todo o alfa. então não Q não Q é o quadrado F de Q sobre Q então para quase todo o alfa você consegue melhorar aquele 1 sobre Q raiz de 5 que é o quadrado para uma coisa você consegue botar uma função que tende a infinito multiplicando Q ao quadrado dá para botar por exemplo um sobre Q ao quadrado logo Q mais 1 mas você não consegue aumentar o expoente do 2 botar 2 mais E esse negócio é claro que existem alfas você pode aproximar muito melhor do que isso mas para quase todo o alfa em termos de probabilidade para a maioria dos alfas você não consegue melhorar o 2 quer dizer um corolário disso é que a ordem de alfa é 2 para quase todo o alfa real existem alfas de qualquer ordem que você quiser até infinito como vocês viram na primeira prova mas mas para quase todo o alfa real a ordem é 2 isso é uma consequência já do item 1 do teorema de Quintin o item 1 não é difícil pedir desculpe para você passar 5 minutos para provar o item 1 o item 1 ele segue muito diretamente na definição de conflito de medida não para o item 1 para o item 1 na verdade não precisa supor praticamente nada sobre a função f não é? precisa realmente não precisa supor que ela é decrescente nem nada disso porque o que a gente precisa mesmo não é? se a gente olha para essa desigualdade ela é equivalente a dizer que alfa pertence a esse intervalo p sobre q menos f de q sobre q p sobre q mais f de q sobre q queremos provar que se série de f de q sobre q de f de q converge né? então qual que é o conjunto que interessa para a gente? a gente quer saber o conjunto dos alfas eu quero mostrar que essa desigualdade só tem um número finito de soluções quando que essa desigualdade tem infinitas soluções? essa desigualdade tem infinitas soluções se você pensar bem quando o denominador está fixo o tamanho desse intervalo está fixo o tamanho desse intervalo só depende do do denominador você fixa o denominador os racionais com esse denominador formam uma progressão aritmética infinita que está indo para infinito dos dois lados então é claro que o alfa só pode pertencer a um número finito de intervalos desses com denominador fixo se você quer infinitas soluções se você quer que ela pertence a infinitos intervalos desses ela tem que pertencer a intervalos com um denominador arbitrariamente grande então estrela tem infinitas soluções então isso vai ser importante na aula que vem também se somente se o alfa pertence ao seguinte conjunto se somente se estrela tem solução para que arbitrariamente grande por outro lado o que quer dizer que estrela tem solução para algum que quer dizer que ela tem solução para esse que e para algum p então ela tem que ter solução para para a união para todo de que é igual a 1 por outro lado se você fixa o que você tem a união de que é igual a 1 deixa eu escrever aí depois eu explico por outro lado se ela tem o o o f de q decrescente quer dizer o f de q sobre q está indo para 0 que é o que realmente importa a gente pode se o alfa está entre 0 e 1 você vai ter infinitas aproximações por racionais entre 0 e 1 então então alfa pertence se somente se para qualquer q0 maior ou igual a 1 para qualquer q0 inteiro positivo existe q maior ou igual a q0 e p inteiro tal que alfa está entre p sobre q menos f de q sobre q p sobre q mais f de q sobre q bom se por outro lado é se o alfa está entre q e q mais 1 para q grande se alfa for muito bem aproximado por p sobre q a gente pode supor com k inteiro e se alfa for muito bem aproximado por um racional a gente pode supor que o racional se o q for muito grande vai estar entre k e k mais 1 o alfa vai estar uma certa distância do k mais 1 se o q for muito grande essa distância vai ser maior do que f de q sobre q que tende a 0 quando q tende a infinito conclusão a gente só precisa se preocupar com os racionais que estão entre k e k mais 1 quando você translada você soma um inteiro num racional o denominador dele não muda e o raio desse desse intervalo o f de q sobre q só depende do denominador então a situação entre 0 e 1 entre 1 e 2 entre 2 e 3 etc ou entre menos 1 e 0 ela é completamente simétrica quer dizer basta provar então você tem um conjunto dos alfas para os quais se você chama de sei lá de x o conjunto dos alfas para os quais você chama de xf o conjunto dos alfas tais que estrela tem infinitas soluções racionais o xf ele é a união para k inteiro do xf interseção 0,1 transladado por k quer dizer o que acontece no intervalo 0,1 digamos fechado em 0 e aberto em 1 quer dizer se qualquer se o alfa está entre k e k mais 1 a parte inteira do alfa vai ser k a parte fracionária do alfa nesse caso a parte inteira do alfa é k a parte fracionária do alfa vai estar entre 0 e 1 se você tiver uma boa aproximação do alfa se você diminuir o k você vai ter uma boa aproximação da parte fracionária do alfa com o mesmo denominador e você tem infinitas aproximações boas do alfa equivalente a você ter infinitas boas aproximações da parte fracionária do alfa então o alfa está em xf se somente se a parte fracionária dela está em xf interseção 0,1 então você tem essa igualdade não é como isso é uma união inumerável basta para provar que xf tem medida nula que é o que a gente quer fazer no item 1 basta provar que xf interseção 0,1 tem medida nula mas xf interseção 0,1 é dada pela seguinte expressão ele é o conjunto dos caras que tem aproximações que estão naquele intervalo para que exatamente grandes então vai ser é por outro lado tem que ter uma aproximação p sobre q para algum p sobre q no intervalo 0,1 então união de p igual a 0 até q menos 1 se você fixa o q naquele intervalo p sobre q menos f de q sobre q p sobre q mais f de q sobre q depois você pega a união para todo q grande de q igual a q que é 0 até infinito isso é a união para todo q maior ou igual a q e agora eu pego a interseção para todo q de q igual a 1 até infinito isso aqui é o conjunto dos alfas que tem alguma boa aproximação por p sobre q com q maior ou igual a q e quando você pega a interseção isso aqui é o conjunto dos alfas que tem boas aproximações para valores de q arbitrariamente grandes ou seja conjunto dos alfas que tem infinitas aproximações p sobre q com erro menor que f de q sobre q esse é o conjunto em que a gente está interessado no intervalo 0,1 conjunto dos alfas no intervalo 0,1 para os quais isso tem infinitas soluções é exatamente esse conjunto e como é que a gente como é que a gente prova que ele tem medida nula bom ele está contido nessa união de intervalos para cada q0 união de q igual a q0 até infinita união de p igual a 0 até q menos 1 cuja soma das medidas dos intervalos é soma de q igual a q0 até infinito qual que é a medida desse intervalo p sobre q menos f de q sobre q p sobre q mais f de q sobre q é 2f de q sobre q quantos intervalos a gente tem a gente tem q intervalos desses para cada q fixo então tem q vezes 2f de q sobre q vai cortar o q vai ficar só 2f de q isso aqui é 2 soma de q igual a q0 até infinito de f de q mas isso é um rabo de uma série convergente essa soma de q0 até infinito de f de q eu estou supondo que série de f de q converge se eu pego uma série convergente e começo a somar lá na frente isso tende a 0 quando o q0 vai para infinito ou seja eu tenho coberturas por intervalo união de intervalos abertos em que a medida disso fica tão pequena quanto eu quiser por definição esse conjunto tem medida nula como o conjunto todo é uma união de translações união numerável de translações de um conjunto de medida nula ele tem medida nula também acabou a prova do item 1 o item 2 é substancialmente mais difícil não é o teorema não é tão trivial assim mas pelo menos a gente já concluiu esses dois fatos interessantes sobre que são consequências do item 1 a gente concluiu que quase todo o número real tem ordem 2 de aproximação você não consegue melhorar o expoente 2 no teorema de Dirichlet ou no teorema de Rubens para quase todo o alfa alfa menos p sobre q menor que 1 sobre q ao quadrado log ao quadrado de q só tem infinito só tem um número infinito de soluções e aí tem a parte 2 que é um pouco mais difícil a gente vai provar uma versão multidimensional disso aqui que tem relação com o teorema de Dirichlet multidimensional